E aí, amiga, já tá pronta? Tô sim, chego já aí. Finalmente chegou o dia. Não é? Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Tô levando celular, documento, bateria portátil. Ih, será que precisa levar tudo isso? Não. Vai curtir a folia? Então leve somente o necessário e coloque os seus pertences no bolso da frente. Amiga, tu tem certeza que esse é o caminho certo? Amiga, eu tô confusa. Mulher, isso aqui tá muito estranho. Não tem movimento de nada. E agora a internet não quer pegar. Antes de sair de casa, verifique o mapa do evento. Procure sempre durante o trajeto as vias principais e evite as vias secundárias. Olha a água, olha a cerveja. Amiga, bora beber algo? Vamos. Moço, quanta é a cerveja? Uma é oito, duas é quinze. Vixe, amiga, eu não tenho dinheiro. Tu trouxe aí? E eu só trouxe o meu cartão. Será que a gente confia? Para evitar clonagem ou outro golpe envolvendo cartão de crédito, prefira sempre o pagamento em dinheiro. E procure levar dinheiro trocado. Ô amiga, vamos embora. Mas já aconteceu alguma coisa? Tem um cara ali me olhando super esquisito, forçando algo que eu não quero. Lembrando sempre que não é não. Respeite as pessoas que estão ao seu redor e caso você seja assediada, ligue para o 190 ou procure a delegacia de polícia mais próxima para fazer o boletim de ocorrência. Você também pode acessar a delegacia eletrônica através do site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br. Gostou das dicas? Então curta e compartilhe para alcançar o maior número de pessoas.